A gente começa esta edição mostrando que por causa da crise econômica a situação do desemprego no Brasil ainda é bastante preocupante. Mais de 13 milhões de brasileiros estão à procura de um trabalho e essa realidade ajudou a aumentar a procura por cursos profissionalizantes no país. Sabrina já perdeu as contas de quantos currículos entregou e de quantas entrevistas participou. Há quase um ano, desempregada, decidiu tentar um caminho diferente para voltar ao mercado de trabalho. Começou um curso técnico em enfermagem e está otimista. Hoje em dia você faz um curso técnico e você é empregada mais rápido, não tem essa disputa, não tem isso de ficar esperando dar certo. Enquanto estuda, são os bicos que está fazendo como cabeleireira de um outro curso técnico que tinha feito, que estão ajudando a pagar as contas do mês. E hoje eu estou vivendo de um curso técnico que eu não quero fixo, mas que ele está me servindo para me pagar esse outro curso que é onde eu me descobri e onde eu quero trabalhar futuramente. Esta procura por cursos profissionalizantes tem sido a saída que muitas pessoas têm encontrado na procura por um posto de trabalho. Para se ter uma ideia, só em Rio Preto o número de desempregados passou de 916 em agosto de 2017 para 1891 em agosto deste ano. Segundo o MEC, nos últimos anos as matrículas nos cursos profissionalizantes aumentaram 55% no Brasil, reflexo também do atual cenário de desemprego que enfrenta o país. Aqui no SENAC em Rio Preto, a procura tem sido grande, principalmente pelos cursos mais rápidos. Tantos os cursos técnicos como aqueles cursos que nós chamamos de segunda renda dão condições dele, já ao longo do curso, começar a experimentar isso na sua prática profissional. As áreas de saúde e de tecnologia também são muito procuradas. Eu vi que essa questão do bem-estar está em alta no mercado. Foi uma das questões que me chamou a atenção também. Sou esteticista, então eu quero aprimorar o meu aprendizado para buscar outras formas de complementar a renda. Para o economista, a busca pela qualificação profissional deve ser constante, não só nos momentos de crise, já que a cada dia o mercado se torna mais competitivo. Quando as pessoas se acomodam, elas acabam dando brecha para a concorrência, vamos dizer assim, dentro do próprio mercado de trabalho. Então, hoje, se você não se qualificar, você pode sim ser substituído ou por uma máquina, ou por um trabalhador indiano, ou por um trabalhador chinês, independente, porque o mercado, o trabalho não tem fronteiras hoje.